MÚSICA Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PS4 Temos então aqui Star Wars Heroes vs Villains E vamos ser então Villains Olha, Shock Trooper já está aqui Mas não, não vou Ok, quando estamos aqui em primeira pessoa é que somos um soldado de raze Porque é assim que eu escolhi E todos os outros São na terceira pessoa Olha, temos um turret Olha, aqui Homem Olha, aí está Temos de botar o Han Solo A Leia E também o Luke Já fui Acontece as melhores Ora, aí está Aqui nada, não Siga Ok, já morreu O Imperador Estou vibrando, mas não é Em cima de mim Está aqui ninguém, não Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ixi Que mole Estou 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 Vando-te a tromba Só o Vader é que está vivo O Vader aguenta-te aí Olha este gajo Salvei-te a vida, chaval Nem sabes como É Esta arma se serve mesmo para Robôs e coisas super cidadãs Nem de para frente, é mesmo assim Enche-os de nades Siga Não vejo ninguém Estou aqui ninguém Não Estou aqui ninguém, não Estou a dar uma triducaranças Top 1 Fostos Fostos e fui-te Certo que esta não morreu, o que interessa E está, só falta a Leia E o Vader Vou esperar que o Vader aguente Isto está Um blaster Deu empate Brutal O que tinha visto no empate Acabou o tempo E o empate nem sequer dá um branco para um É 0-0 Matei um re3 Boba Fett Isto está Lá foi o Emperor E eu vou para Caraças Brutal Estou a partir Vamos lá ver se se curta aqui o gajo a jogar E veio o Luke já Não estou fodido Oh 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 Isto o Luke é lixado Oh Hoje O 60 O 60 O problema do Boba Fett é que não dá para fazer Não dá para fazer o zoom Oh, 47 42 Isto está difícil Aqui está Matei um Aqui está Matei um Bora, bora, bora lá Ah, pronto Ah, pronto Atleta lixado Morri Pode ser que o Emperor lhe mate Vai estar vinte e tal E está All heroes defeated O Emperor conseguiu matá-lo Um zero para nós Sem dúvidas Claro Ok, só um Star Trooper, vai lá Ensure que os Rebels não podem targetar o Emperor e Darth Vader Bova Fett está com eles Olha que bem Já vi ali Um Icon Cá está O que é que me vai dar? Dá uma granada Ihhh, alta explosão Já tem mais ali um Icon na frente Ihhh, um Sniper lá de cima Phonix Isto está, alemão Vamos lá ver Ok, limpinho, está ali uma cena Vamos ver se consigo Lá chegar Ok, tranquilo por enquanto Acontece, não é igual Não é igual Morri 3, morri 5, matei 3 Sou o Vader Pshhh I'm gonna go fadah Vou-te reflifar Ihhh, a voz do... Do que foi esse mega chama? Esqueci meu nome mesmo James Earl Jones É isso, a voz de James Earl Jones Ok, vou muito sozinho Isto basicamente o ideal É andarmos os 3 juntos Mas, olha este Amigo Já fostes? Vem cá Luke Bora Toma Luke Toma Me Vem cá Amigo É o que é que foi? O que é que vai entre mim? Ihhh Refio, filho. Toma! Tom! 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 Toma! A lei é que já não sei se vai dar. É muito deixando em cima de mim. Mas conseguiram matá-la, não fio? Não sei se vai. Deixa que eu... Quantos matei? 9, 6, está-se bem. Atravestão de trupa, vamos lá então. Ah, eu vou atrás do Vader. Está bem zoom, está-se bem. Apanhei o Luke. Mas melhor que eu fosse lá. E o Han Solo, ai caraças! É muito mais! Não é mais que você... Não é mais que eu fosse lá. Um target neutralizado. Não é mais que eu fosse lá. Não é mais que eu fosse lá. Mas eu não sei. Eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu vou ajudar. Ok. 3-1. Está fixo. Faltam dois para nós. Não matei ninguém. Vou de Vader. Maravilha. Que susto. Vem ali o Luke, a hand solo e eu estou sozinho. Vem todos e eu estou sozinho. Agora não se repararam, eu estou a proteger com o sal. Se alguém disparar, eu estou a proteger. Agora não. Tomem na boca. Tomem na boca. Vamos para cima deles. Há campeão. Toma. 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 Porra de leia. Onde é que ela anda? Toma. Jesus. Mas falta a lei da mãe. Ela estava toda já. Lixada. Com um bocadinho de sorte a gente ainda ganha. A escudo de leia está aqui. Ela não deve estar muito longe. Vamos lá ver então. Onde é que ela possa estar? O ZT diz no chão. Boa pessoal. Na boa. 4-1. Mostra lá vá. Este está. 4-1. Vamos para o último. On set. Stormtrooper. Bora. Espero que os leias. Podem da arma nãoсят o Emperor e Darth Vader. Bob Fett está com eles. Dep翻 com umaührtha que ninguém sabe. Está alguém ali com um... Ok Mais uma maneira para o meio É muito comerdosa as minhas negras Mas ninguém encaraças Parece ninguém, vai dar estranho Será que eu não estou para aqui? Ok, o look já foi Não sei o que interessa Está ali o Moa Fett, está ali o tiroteio, está aqui A Leia, mandar mais nades And Solo O Vader morreu infelizmente Mas morreu o gajo Com ele 17 me matou Está mesmo quase, quase 1h40 é para acabar o round Está um igual Em questão de bonecos vivos Boa Feb e Han Solo E toma E ganhámos pessoal 5 a 1 Espero que tenham curtido o vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal no Youtube Passem também no Facebook e no Twitter Basta procurarem cccobi Deixem os vossos comentários aqui em baixo O que é que gostavam de ver E digam qualquer coisa Tarei o teu prazer em responder Para ficar com o podcast Aqui e todos isso isso recoube OVerir na alto Fui! Tchau, 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 tchau.